Senhor Presidente Ferraz, senhores deputados, deputadas, aqueles que nos assistem através da TV Assembleia, TV Educativa, nossas queridas taquígrafos, taquígrafos profissionais da comunicação, quero fazer uma saudação especial àqueles brilhantes alunos que estão ali da galeria assistindo a essa sessão. Eu quero iniciar a minha fala, vou dar uma parte à Vossa Excelência de 30 segundos, porque meu tempo é exíguo. Obrigado, Zé. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Na verdade, a minha fala é uma fala curta, que eu não consegui me inscrever, mas é uma fala de repúdio ao que aconteceu hoje em frente ao Palácio Anchieta, de uma forma brutal, antidemocrática, de uma pequena parte de que pensa de forma pessimista de manifestantes que tentaram agredir jornalistas profissionais da imprensa, tanto da Gazeta, quanto da Tribuna, quanto da TV Vitória, que já deu mídia nacional. Eu não quero entrar no mérito da manifestação, mas eu repudio de forma veemente a forma com que os manifestantes agiram em desfavor dos profissionais de imprensa capixaba. Aqui o nosso apoio aos profissionais da imprensa capixaba. Quero agradecer a parte de Vossa Excelência e quero me juntar à Vossa Excelência, porque os jornalistas, eles na verdade estão fazendo um trabalho, eles são profissionais da comunicação, então tem que fazer o seu trabalho. Infelizmente, existem esses indivíduos mal intencionados, irresponsáveis, por que não dizer bandidos? Porque esse é bandido, essa é a linguagem que deve dar a esse tipo de gente. Quem agride, quem chuta, quem bate, quem quebra a máquina e provoca tumulto, tumulto aí realmente é a bandidagem, é uma bandidagem para pessoas que não deveriam estar no meio da população. Eu quero aqui me reportar, senhor presidente, a questão da seca. A questão da seca, ela está trazendo sérios prejuízos aos agricultores. Infelizmente, meu tempo é muito pouco, não dá nem para começar a falar, mas eu queria citar aqui a região, várias regiões, por exemplo, Colatina, Noroeste de Colatina. Lá, eu estava vendo uma reportagem da Tribuna, vários e vários animais numa fazenda, só numa fazenda, numa propriedade, mais de 40 animais morreram por falta d'água e por falta de comida. Isso aí é terrível para aquele agricultor, aquele homem do campo que tem as mãos calejadas, que através daqueles animais ele vai ter um sustento para os seus filhos. Eu não sei aonde nós vamos chegar, mas não é só Colatina, na verdade é todo o Estado do Espírito Santo. E o governo federal, conforme foi dito aqui, ele tem que ver, tem que rever isso aí. O governo do Estado está fazendo a sua parte, mas o governo federal, ele tem que repassar verbas para que possam essas verbas ser repassadas para essas pessoas que estão sofrendo. Eu vi aqui na Tribuna, Jornal da Tribuna, por exemplo, Alto Rio Novo, Ecoporanga, Barra de São Francisco, São Mateus, Soaretama, São Roque do Canaã, Nova Venécia, Santa Tereza, Itarana, Serra, Manternópolis, Itaguaçu, Governador Lindeberg, Pancas, Essa região toda e as demais estão em calamidade pública. Faltou água, não tem água. Isso no mês de maio. Nós vamos iniciar praticamente o inverno. Tem maio, tem junho, julho, que é o pior mês que tem, julho, agosto, setembro. Quando chegar no mês de setembro, eu não sei o que vai ser desses homens, mulheres que estão no interior, agricultores, o que será das propriedades dessas pessoas. Já perderam tudo, perderam toda a colheita. Essa é que é a verdade. Tem que ser feita alguma coisa. Não adianta só ficar falando aqui. Por isso, deputado, já acabou o tempo. Não comecei, acabou o tempo. Com a palavra, deputado. Cinco minutos não dá para a gente falar. Tem que botar pelo menos 20 minutos. Vamos começar mais cedo. Se a sessão é de começar duas horas, três horas da tarde, começar uma. Eu estou aqui uma hora da tarde.